Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos, com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma entrevista coletiva. Nessa oportunidade vamos falar de um tema que mexe com o imaginário, mexe com a curiosidade das pessoas. Estou falando a respeito dos segredos do universo, sobre ufologia, sobre vida extraterrestre. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Taíde Ferreira, que é psicólogo e pesquisador da ufologia aqui no estado de Mato Grosso, com atuação também no país inteiro. A quem eu já agradeço pela presença e participação conosco. É uma grande satisfação. Comigo, acompanhando esse bate-papo, o meu colega jornalista Cláudio Oliveira. Bem-vindo, Cláudio. Grato, Narbal. Realmente é uma coisa que mexe muito com as pessoas, mexe com o imaginário, mexe com a compreensão que as pessoas têm do divino, porque isso faz muita diferença. Se tem vida em outro planeta, foi Deus que criou também. Então a gente acaba mexendo um pouco com a crença das pessoas e isso é muito interessante. Mas eu sempre acho, Narbal, que pensar que Deus criou o universo inteiro e só pôs nós no universo inteiro, seria latifúndio. Muita pretensão pensar dessa maneira. Bom, segundo cálculos elaborados por especialistas da NASA, existem 100 milhões de planetas em nossa galáxia, que é uma dentre outras milhares de galáxias. E, assim, há a possibilidade e a expectativa desses estudiosos de que possa existir vida inteligente em outros planetas. É bem possível que daqui a pouco tempo, daqui a algumas décadas, a humanidade descubra realmente a existência desses seres extraterrestres. Durante a última conferência na sede da NASA, em Washington, representantes da NASA revelaram um plano para procurar vida extraterrestre com a ajuda da última tecnologia em telescópios. Inclusive, é a Terra que está já em óbita, buscando, tentando detectar algum sinal de possibilidade de vida extraterrestre. Ataíde, como é que os ufólogos veem essa possibilidade de vida inteligente em outros planetas? E o que é que a comunidade científica fala sobre isso? Existe um certo antagonismo aí, né? É, a ufologia, ela surgiu especialmente pelas aparições de objetos voadores não identificados. Tanto que o termo é em inglês, porque para português fica OVNI, OVNologia, mas já portuguesado. Que são os estudos dos objetos voadores não identificados. No caso, não identificados porque não se encaixa a categoria clássica de uma interpretação terrena. Não é meteoro, não é satélite, não é avião, não é balão, não é um fenômeno climático. Então, o que é? São os objetos voadores não identificados. Isso afirma-se ser extraterrestres? Não, não afirma-se. Afirma-se apenas que são objetos voadores não identificados, possivelmente inteligentemente guiados. Por que possivelmente inteligentemente guiados? Porque eles fazem movimentos de 90 graus, fazem zigue-zague, param, se movimentam para um lado, para o outro. E não há uma tecnologia terrestre que possa dar amparo de explicação para aquilo. A física, hoje, que nós conhecemos, não explicaria isso, por exemplo? Não, não. Nesses casos... Desafia a lei da física. Essas pesquisas mais afinco dos pesquisadores da linha científica da ufologia, percebem que não há uma justificativa no âmbito de explicação terrena. O que leva-se a pensar na possibilidade de inteligência extraterrenas. Por quê? Porque esses objetos, em alguns casos, eles fazem informações. Fazem informações inteligíveis. Um vai para uma direção, outro para outra, e outro em sentido reto. Enfim, são várias as documentações, filmagens referentes a esses objetos. Aí, sim, traz-se ao assunto também, dentro dos relatos dessas pessoas, dentro das filmagens, dos testemunhos, aquelas que juram, alegam, que já viram criaturas não terrestres. Aí que fica a delicadeza. Seres que não são humanos, ou têm a forma humana, mas não são humanos. Não são humanos. Inclusive, são seres que vieram acompanhados por esses objetos, os valores não identificados. Aí que fica a delicadeza do assunto. Porque, como pesquisador, posso garantir que 95%, em muitos dos casos, são criações psicológicas, são fantasias, erros de interpretação e algo relacionado. Mas é esses 5% de verdade que nos chama a atenção, que nos empolga a pesquisar o assunto. E é esses 5% que a gente consegue verificar a veracidade do fenômeno, ou a probabilidade da veracidade. São pessoas indôneas que não teriam nenhuma justificativa de conflito psicológico para tentar se embasar numa mentira ou numa criação fantasiosa. Inclusive, agências de países aí pelo mundo, a NASA e outras agências da Europa, elas estão realmente debruçadas nesses estudos, como aconteceu também aqui no Brasil, uma época, nos anos 70, a questão da Operação Prato, que chamou a atenção, inclusive, de militares, para estudar o assunto mais a fundo. Sim, esse caso, inclusive, vai ser retratado no evento que vamos estar realizando aqui em Mato Grosso, que vai dar detalhes, inclusive, com a documentação, são mais de 4.500 páginas de documentos... Da aeronáutica, né? Da aeronáutica, do exército ainda aprende muita coisa, mas já conseguimos, em pesquisas, revelar muitas coisas, muitas coisas reveladas, gravadas, mas com o compromisso de não divulgar a mídia, mas eu acho que no evento, um dos palestrantes vai, inclusive, trazer uma gravação em filme de um militar garantindo o que ele viu, o que ele pesquisou. E o caso Chupa-Chupa, como ficou conhecido no décimo de 70, na região de Colares, no Pará, litoral do Pará... Na ilha de Colares. Isso. Ali foi muito... muito firme, muito concreto... Contundente, né? Isso, a ocorrência de lá. E que as pessoas que relatavam as ocorrências estavam abaladas psicologicamente. Mais de 80% da cidade foi-se embora... Inclusive o prefeito na época, né? Ficou todo mundo apavorado, com isso o exército foi chamado para pesquisar. E o comandante maior da região, que era o Iorangi Holanda, ele chegou a uma determinada parte da vida dele, que já falou, não, eu não vou morrer com esse segredo. Chamou o pesquisador da ufologia, colocaram uma câmera de filmar na frente dele, e ele, depois tudo, falou detalhes por detalhes tudo o que aconteceu. E o mais espantoso, ele fala que uma nave desceu na frente dele, uma criatura saiu, estavam preparadas para atirar, perguntavam para ele, podemos atirar? Espera aí, não está representando ameaça, mas estava diante deles. E a criatura levanta a mão e cumprimenta, olha para todo mundo, e volta novamente para a nave. Mas isso não é um relato qualquer. Isso é uma da alta patente militar, aposentado, que chegou e esclareceu a todos, confirmado por muitos. E logo depois ele veio e faleceu, uma outra coisa curiosa, né? Há uma polêmica muito grande na morte dele, porque a morte dele foi posterior ao relatado. Inclusive, em uma das partes da entrevista dele, ele fala, eu vou contar agora, mas com medo do que possa me acontecer depois. Inclusive, na época da operação, a operação foi abruptamente, assim como começou, foi abruptamente abandonada. Pararam os trabalhos, chamaram o Irandi e Holanda, Holanda, aliás, que era o comandante, como você falou, da operação, e comunicaram a ele que simplesmente, dali para frente, não iria, ele estava fora do comando da operação, e que a operação ia ser paralisada. E teve uma explicação plausível, frente àquelas provas que ele já tinha, dos eventos ocorridos ali na época. Isso tem pano para manga, tem muitas ocorrências. E aí, a curiosidade das pessoas querendo saber, surgiu, foi surgindo outros pesquisadores da ufologia, né? E ficou conhecido como os ufólogos pesquisadores da ufologia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Ataíde, porque nós temos bastante tempo para tratar. Essa questão desses fenômenos e avistamentos, elas vêm, não é de agora, né? Isso há quem relate que isso aí vem até antes de Cristo, há milhares de anos, até milhões de anos atrás, à ocorrência desses eventos. Há quem afirme isso. E uma outra coisa, que a incidência e o aumento desses eventos, ele se deu a partir, logo após a Segunda Guerra Mundial, precisamente após a detonação das bombas lá no Japão, a bomba atômica. Isso também procede? Sim, tem um desenvolvimento histórico muito, muito significativo. A minha habilidade é trabalhar com a questão psicológica, até que ponto é criação imaginária, até que ponto é realidade. Mas quando você tem esses registros de objetos voadores não identificados, sendo provado através da arqueologia, em que é um assunto muito interessante, que é chamado ufo-arqueologia, você vê registros, pinturas em cavernas de coisas estranhas no céu, que impressionaram os primitivos, e eles registraram de uma forma que chama a atenção dos pesquisadores. Mas quem trouxe à tona nessa associação da arqueologia com a alfologia foi o best-seller Erich von Däniken, com o livro Eram os Deuses e Astronautas. Isso empolgou muita gente no assunto, que começou a filosofar, a questionar. E esse questionamento, essa filosofia, ela perambula até hoje na mente das pessoas fascinadas por mistérios. Então aquelas pessoas fascinadas por mistérios tendem a se encantar por esse tipo de assunto, e que realmente deixa, até no mais cético, a pessoa, uma pulga atrás da orelha. E é um dos assuntos que vamos estar, que nós já abordamos, que nós, ufólogos, que vamos estar abordando no evento que vamos estar realizando. Tá, Ed, assim, falando em cético, os céticos, eles olham, por exemplo, os fenômenos de avistamento da década de 50 para cá, e eles apontam, assim, uma... quer dizer, um desenvolvimento de um design dessas aeronaves que seria compatível com o design terrestre. O que a gente pode dizer disso? A tipologia das naves, ela é muito relativa, né? Aí a pessoa acopla aquilo que se tem e monta a sua teoria conforme o que se acontece. Mas as clássicas são a popularmente conhecida, e até ironizada, debochada, a clássica de escovoador. De escovoador. Na verdade, o primeiro relato fala de pires, voadores, pratos, e assuntos congênites, e no Brasil vieram como o termo disco voador. Esses relatos de disco não são necessariamente disco. Você vai ver em forma de lata, como foi o caso da Operação Prato, era uma forma de uma lata, ou em forma de... Um cilindro, né? Aquelas bolas de futebol americanas, também tem em forma de charuto. É, formante. Em forma de charuto. Então, a forma dele, ele vai... Ele varia de relato para relato, relato para relato. Mas está dentro desse hall, em forma de bola, e o mais diferente é em forma de lata, em forma dessas latas de refrigerantes, semelhantes, em forma de diamante, né? Tem todo um tipo de relatos. E os relatos seriam interessantes, acompanhados com filmagens. E são pessoas que conseguiram pegar a câmera de filmar e registrar. Agora, uma coisa que não se pode negar. Os objetos voadores não identificados é uma realidade. Agora, afirmar que são extraterrestres ou não, aí fica mais delicado, fica mais cauteloso fazê-lo. Mas tudo leva-se a pensar, entre dados, vestígio e o que encolhe, que há um respaldo muito grande em afirmar que são realmente seres não desse planeta. Qual seria a agenda desses extraterrestres? Porque eu me referi agora há pouco do aumento de avistamentos, de eventos ufológicos, a partir da... Depois da segunda época, como o Cláudio falou, a partir da década de 50 para cá. E a relação que eu faço com isso é o seguinte, que é que em observando aqui os terrestres, a humanidade, nos observando, e como o homem estava evoluindo e muitas vezes utilizando as tecnologias mais para a questão de forma mais bélica, né? Construindo armas, como o caso das bombas atômicas, a corrida espacial também, que foi abandonada de maneira muito curiosa, né? Chegaram a um ponto e pararam. E existe o lado religioso também, que às vezes acaba se misturando, né? Como, por exemplo, a questão do Data Limite, que é um documentário que foi produzido a partir de algumas declarações do Chico Xavier, do médium conhecido, Chico Xavier, de que o mundo recebeu, por parte dessas inteligências, ou com intervenção das mesmas, uma moratória para tentar melhorar. E que, inclusive, por curiosidade, essa Data Limite era uma moratória de 50 anos, a partir da data em que o homem pisou na Lua, o primeiro homem pisou na Lua, e que 50 anos se daria justamente a Data Limite, agora em 29 de junho de 2019. Foi em 29 de junho de 69? Isso. E qual é a relação que existe ou não procede, ou realmente acaba se misturando a religião, a questão mística com a questão ufológica? É, bom, aí você me dá margem de diálogo para a gente ficar o dia todo aqui falando sobre o assunto. Mas você, entre as indagações, que é amplas as respostas, eu vou pegar especificamente a essa última argumentação sua sobre a Data Limite. A Data Limite, para quem não sabe, foi um documentário criado em hall ao relato de Chico Xavier, o saudoso Chico Xavier, que até hoje, seus fenômenos, a sua pessoa, tem despertado a curiosidade do mundo. E foi feito um documentário envolto ao relato dele, em que ele afirma, e dentre tantas outras coisas, que aconteceu realmente, ele afirma que há uma data limite, o caso junho para julho desse ano, em que a intensificação dos objetos voadores não identificados seria mais consideráveis do que... Até hoje. Isso, porque houve uma preocupação, segundo o relato de Chico Xavier e alguns pesquisadores, que se torna curioso, que quando a bomba atômica foi criada, assim como a ida do homem à Lua, houve uma reviravolta, isso segundo informações colhidas, no âmbito mais espiritual, mais religioso, mais espírita. Houve uma mexida com os seres do espaço, do celeste, do firmamento, e que eles queriam intervir. Mas aí se deram, numa reunião ou algo parecido, uma decisão de que interveria, daria um tempo ao homem, e esse tempo estipulado de 50 anos, que cabaria... Para se melhorar, para não largar a mão de construir bombas... E que assim eles fariam uma intervenção mais direta. Bom, são alegações. Eu, como profissional pesquisador, eu gosto de pegar o envolto da mente humana e verificar, tentar destrinchar, até que ponto possa ter uma realidade. Mas o interessante é que, psicologicamente, essa expectativa empolga as pessoas. E isso está virando uma febre. Já houve outras datas, inclusive. As pessoas, talvez até por uma questão de uma apatia, uma desmotivação, que está tão prevenente na atualidade, se agarram a essa expectativa, e isso pode ser perigoso. Porque realmente, é provável que possa acontecer alguma coisa, não sei se isso é um âmbito ainda no subjetivo, ou talvez não. Mas as pessoas estão tão empolgadas, o social que se deram... Pode acontecer tudo, até nada, né? Até nada. Pode acontecer tudo, até nada. Mas as pessoas criam uma expectativa, e essa expectativa, ela enaltece o ânimo e, às vezes, a imaginação das pessoas. Então, a probabilidade das pessoas começarem a fantasiar uma situação, ou qualquer luzinha no céu, seja o contato extraterrestre, e assim vai, entrando até no âmbito religioso. Ah, deve ser o Jesus vindo do céu, ou algo assim. E aí, isso vira um caos psicológico muito significativo. Então, temos que ter cautela. Cautela, e minuciosamente, e, com isso, os pesquisadores, de uma forma mais lógica, pé no chão, tentam separar o joio do trigo, verificar até que ponto é realidade e até que ponto é imaginação. E aí que eu entro, no âmbito profissional, como psicólogo, e colhendo muitas informações que se encaixam, às vezes, paranoia, ou algo relativo, você consegue trazer alguma coisa que fala, peraí, o que essa pessoa está falando não é criação psicológica. Alguma coisa aconteceu. E quando você vai a fundo, você vê, em algumas raras pessoas, algumas situações que faz a gente ficar... Parar e pensar. Isso, parar e pensar. E, justamente, por essa minha posição chata, cautelosa, minuciosa, e da linha científica, é um mal, mas é um mal necessário. Porque, quando assim afirmo que os fenômenos dos objetos voadores, não identificados, é uma realidade, eu faço com base. Eu tenho argumentação para defendê-lo isso em qualquer palestra, em qualquer centro acadêmico, e que as pessoas, quando ouvem o meu embasamento, falam, não, peraí, mas ele buscou, realmente, dados que dá, dá a pensar, pelo menos. Ataíde, eu vou pedir para você licença, porque nós estamos chegando ao final desse bloco, mas já deixar aqui, para o telespectador que está nos acompanhando, e também para os ouvintes da nossa Rádio 89.5, que o Ataíde Ferreira, ele é psicólogo, pesquisador da ufologia, e está trazendo aqui para o estado de Mato Grosso o segundo congresso sobre ufologia, que acontece agora, no final de mês de março, e nós vamos falar sobre isso justamente no próximo bloco, e também abordar alguns outros aspectos relacionados à questão de avistamentos e da causuística ufológica no Brasil e aqui em Mato Grosso, e também o nome dos renomados ufólogos e pesquisadores que estarão presentes aqui em Cuiabá para tratar desse tema. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Mato Grosso, Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto